É, é, tá tudo escuro, bisseio não entende, é, é, tá tudo escuro, bisseio não entende, Você não está? César tá, só praazar, rainbow barulho! No друзья, amol Fitness Black Media Obrigado.. ... ballots E aí Gostaram Gostaram A CIDADE NO BRASIL 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 tô tentando ir para o jogo né se eu jogo tá muito bom Ah, minha nossa Aqui, ó Tem muito aqui Tem muito aqui, ó Oh, eu não consigo ir Por que eu não entro no carro? Oh, eu não consigo ir Oh, eu não consigo ir Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei Não, eu não consigo ir Não consigo ir Tomei, 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 tomei Tomei, 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 tomei Tomei, 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 tomei Tomei, 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 tomei Tomei, tomei, tomei Tomei, 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 tomei Tomei, 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 tomei Tomei, 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 tomei Tomei, 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 tomei E aí